Mais uma vez o Mosqueiro pauta aqui no nosso Comunidade na Sena. Nós já mostramos diversos problemas por lá, inclusive falta de iluminação, mas dessa vez a bronca, o transtorno que está sendo provocado é pela falta de pavimentação. Aí já sabe, né minha amiga? Hein, meu amigo? Você que mora em comunidade, que não tem a pavimentação ou falta uma pavimentação boa, quando chove o bicho pega, né? Selma, conta pra gente. Hoje, por exemplo, choveu. A Selma Souza está ao vivo com a gente, está se posicionando nesse momento, porque ela está justamente conversando com algum dos moradores. A gente sabe que agora, nesse período agora da tarde, por volta de umas três e meia pra quatro horas, começou uma chuva torrencial aqui na nossa capital e na região metropolitana. A gente já quer saber como é que está a situação por lá. Agora retomamos o contato com a Selma Souza. Selma, o que aconteceu com essa chuva de hoje, por exemplo? Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, a chuva foi grande pela tarde e a situação é complicada. Quem mora aqui na Travessa 6, mais conhecida como a Toca do Rato, aqui no Mosqueiro. Aqui, bem uma região, como a gente observa, um pouco mais rural. A gente já observa, inclusive, a dificuldade dos ciclistas em poderem transitar pela rua, porque uma das maiores preocupações dos moradores é justamente essa, a falta de pavimentação. Além disso, todo mato toma conta, colocando em risco, claro, a segurança, a integridade de quem mora por aqui. A gente vai começar com o Fabrício. Fabrício que denunciou essa situação aqui pra nosso programa, né, pro Cidade Alerta e também pra TV Atalaia, porque a situação é complicada e quando chove, isso daqui vira, de fato, um lama a sal e aí aumenta ainda mais esses transtornos. Boa noite. Exatamente. Isso aqui fica, na verdade, parecendo um rio. Aqui as crianças não podem ir pra escola, com medo de bicho. A gente já pediu à prefeitura pra fazer uma camada de asfalto ou de pizarra e até agora nada. Já foram feitos vários pedidos aqui pela população e a prefeitura nada de resolver. Diz que vai resolver depois da chuva e não faz exatamente nada. Outra rua já pediu benefício e essa daqui até agora nada. A gente já cansou de esperar. A prefeitura promete, promete, promete e não cumpre. As crianças não querem ir pra escola porque já viu o bicho. Assalto aqui tem constante. Essa semana mesmo tinha um rapaz aqui dentro do Matagal, que os terrenos tudo abandonado e o pessoal não faz nada. A prefeitura ficou de vir fazer a limpeza daqui da rua e até agora nada. A gente ficou indignado com essa situação. Nós nos sentimos abandonados. Ou seja, aqui bem atrás, onde a gente está filmando, tem o que, Fabrício? Aqui exatamente tem um córrego, mas aqui praticamente o mato tomou conta. Porque a prefeitura é pra fazer a limpeza, que é pra fazer o escoamento da água e até agora não apareceu ninguém. Ou seja, a preocupação dos moradores é justamente essa, porque as equipes só vão poder vir depois do período de chuva. Mas o medo é justamente o período de chuva chegar, porque a água já entrou na casa de vocês. Isso, exatamente. Já entrou, como de outras vezes, né? O que é que acontece? A gente pede pra prefeitura vir fazer o paliativo antes que a chuva chegue. Porque depois que a chuva chega, eles alegam que não pode vir fazer, porque tem muita água e conversar vai, conversar vai e não faz nada. Entra ano, sai ano, política, sai política, entra política e até agora não resolveu nada. A gente fica indignado com a falta de consideração da prefeitura de Iracajú. Uma situação complicada. Obrigada, Fabrício, pela sua participação. Ele falou sobre essa questão da falta de segurança. Ele já teve, inclusive, o celular roubado aqui, bem próximo na região. Inclusive, ele falou um ponto importante, que é a situação das crianças irem pra escola. Adriana, como é que fica a situação aqui em dia de chuva, de fato, hein? Boa noite. É, fica difícil, né? Porque assim, a gente somos mães, então nós temos as crianças pra levar pro colégio. Não tem como, assim, por exemplo, ela é pequena, mas tem crianças maiores. Como é que as mães vão sair com as crianças no braço? Um lugar cheio, com cobras, não passa carro, não passa um assamu. Aqui é muito abandonado. A prefeitura não... A coleta de lixo, como é que fica? Também dificulta. Dificulta, porque lixo também não tem como passar. Porque enche, não é pouco, assim, dizer que é só uma lama, não. Enche de água, arriscada, entra até dentro das casas. Agora, você, como mulher, fica também com medo de transitar com esse tanto de massa? Com certeza. A gente evita até de sair de casa. A partir de oito horas, nós não temos como sair. A gente fica com medo de tanto mato que tem. Uma situação complicada. As crianças também ficam impossibilitadas, né, de brincar de uma forma segura aqui nessa travessa. Não tem como as crianças brincar, porque assim, não tem como elas virem brincar, porque aqui não tem como. Não passa um carro de polícia, por exemplo, a gente sair e voltar, porque não passa um carro de polícia. A gente fica com medo. Ou seja, obrigada, viu, Adriana. Vou chamar a senhora também. Como é seu nome? Andréia. Andréia. E você, né, como é que você avalia essa situação da travessa, Andréia? Ixi, moro aqui há muitos anos e todo ano a mesma história. Tenho dois filhos, um de 16 e um de 9. E a de 9 todo ano para levar, tem que levar nas costas. E agora está crescendo, está ficando impossível ainda. A água chega até o joelho e a gente vai daqui até lá subir. Dá para poder levar para a escola para não ficar sem estudar, porque todo ano é essa mesma contínua. Você fica se sentindo impotente com a situação dela? A gente fica triste, viu? Porque a gente mora num lugar há tantos anos, vê os outros lugares, às vezes, tem uma coisa maior do que a gente. E a gente não, a gente reclama, reclama e todo ano sabe a mesma coisa. Ô, minha gente, obrigada, viu? É uma situação complicada, porque os moradores ficam revoltados. As outras travessas aqui vizinhas já foram pavimentadas, já tiveram toda a estrutura, toda a estrutura, esse plano de estruturação. A avenida principal também toda bonitinha, estruturada. Mas aqui a Travessa 6, a Toca dos Ratos, como é conhecido por aqui pelos Mosqueiros, infelizmente, está nessa situação. Os moradores temem, claro, que a chuva chegue e a situação fique ainda pior. Agradeço, Selma, pelas informações. Olha quantas famílias prejudicadas por algo que é tão fácil de resolver. Aí a nossa produção entrou em contato com a Imurbe, assim, até agora a gente não teve retorno. A gente podia até chamar o pessoal da Imurbe para vir aqui, dar uma entrevista, para explicar qual é a real situação. Porque o que mostramos ontem não tivemos retorno. O que estamos mostrando hoje também não estamos tendo retorno. A gente precisa saber da Imurbe o que é que está acontecendo.